O que você faz no feriado? Você estuda ou você descansa? Seja bem-vindo ao meu canal. O nosso tema de hoje é feriado. Muitas vezes a pessoa está passando o maior aperto para poder estudar durante a semana, conciliando com o seu trabalho na iniciativa privada. E quando chega um feriado, tudo o que você pensa em fazer é dormir o dia inteiro ou assistir as suas séries preferidas no Netflix. Olha só, é maravilhoso dormir o dia todo. Aliás, eu confesso que eu não tenho hoje nenhuma atividade preferida além de dormir. É maravilhoso você aproveitar as séries do Netflix. Mas eu sugiro que você utilize melhor esse tempo que você vai ter no feriado em que você não precisa trabalhar. Eu sugiro que você divida o seu feriado. Então você acorde no mesmo horário de sempre, não nada de acordar muito tarde. E aproveite, por exemplo, amanhã para você assistir as suas séries no Netflix, para você descansar, comer uma pipoquinha, ficar embaixo do cobertor se tiver frio. Mas após o almoço, pegue firme e aproveite para impulsionar aí pelo menos umas 4 horas no seu estudo. Então vamos aproveitar o feriado das duas formas. Aproveite para descansar, para assistir televisão, de repente visitar algum amigo que tem muito tempo que você não vê, algum familiar. Só que nada de dedicar um dia inteiro precioso que poderia ser de estudos só para isso. Então a dica é você sempre agir com ponderação. Aproveite o feriado para descansar, mas estude também. E você gostou dessa dica? Dá um like aqui embaixo. Se você costuma descansar no feriado, comenta aqui. Ou será que você está pegando o feriado estudando 10, 12 horas por dia? Comenta aqui embaixo também. Eu vou adorar saber como que você aproveita os seus feriados. Um grande abraço e até mais!